E a gangue é falsa Cara isso te vai pôr Eu te falei não falar Boy, meu Deus Outro Yeah you deserve sempre pulando seu bloco Cê fica esfriando, cê não vai contra amar Farte esse eu bolso Todos os Lewis churis com uma mira no seu rosto 피ça que não mais de ver Waw Pression baixa bitch é culpado E 블� Roberts Baitch E essa gangue é fossa Tipo assatada no chico, eu sempre pulo no seu bloco Cê fica esperto, cê não vai contar a morte Fade é seu coroço Todos os machuras com a mira no seu rosto Isso aqui não é dinheiro, ó Preção baixa, bitch, é culpado, ó E isso eu falo, bitch E essa gangue é fossa Tipo assatada no chico Mãe, bunda, joguei na face, é fossa Bitch, é de Deus, não mata, faz, é, é, é Rolando, se foi o pé, apareceu, safado Esses caras não botavam fé, eu tô gelo escalada Falta bem de cima, love, hoje eu faço isso fácil É que se eu te pego hoje, não dá conta pros caras Que ela é bad, importada, que é brutal, vai sair Seu decal, nunca paro, vou curtir praguir É que cê não botava um pé na minha gang Eu e minha mãe de fuga, a mãe de cem Lembro de todos que falaram que eu não ia ser ninguém O topo do toque da band, depois cai, hein Calaram, mas não parem, esses manos em pedaço É o olhar do meu estado, yeah Fiz isso tudo, virou macho, ela fica bem bolada Eu e minha mãe de fuga, a mãe de cem Tudo que falaram que eu não ia ser ninguém O topo do toque da band, depois cai, hein Tanto do toque da band, depois cai, hein Muito sucesso, muita grande pra fazer Não tem o pé, eu te ensino, não é pra aderir A gente se torna o assunto, não é cem Não tem o tempo da minha prajetação Já tem o que que esconder o tempo, bro Agora se frustra o seu poder, bro E eu pulo meus blocos, não falo de um E a receita é a nexta E essa semana falando demais Enquanto eu conto o bloco E falo mais, eu fechei mais um contrato Não falo baixo, eu sempre pulo no seu bloco Se fica esperto, você não vai contar a marca Pode ir seu pulso, todos os meus churros Com uma mira no seu rosto Pizza que não é dica Preção, baixa, beat e é culpado E essa falta E essa gangue